Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas truques. É sábio convidar Jesus para estar em sua casa, pois Ele mudará a sua vida. João capítulo 2, versos 1 e 2. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Aqui, Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Em Caná da Galileia, cidade natal de Natanael, que ficava perto de Cafarnaum, houve um casamento, no terceiro dia em que Jesus estava naquela região, sendo que Jesus estava em Caná. Os organizadores do casamento tiveram uma decisão sábia de convidar Jesus e seus discípulos para participarem. Devemos também tomar essa decisão de convidar Jesus para reinar sobre nossa família. Talvez a falta de alegria em nosso lar é a ausência de Jesus, a maior necessidade da família. Não é bens, conforto ou sucesso, e sim Jesus. Devemos também tomar essa decisão inteligente, convidar Jesus para estar em nossa casa. Devemos também tomar essa decisão de convidar Jesus, a maior necessidade de convidar Jesus.